Apareceu mais vezes com chances de finalizar, foi muito bem nessa vitória. Começa o jogo, começa a Copa do Mundo para as duas seleções, é a primeira rodada fase de grupo. Para fora, Cristiano Ronaldo perde, zero a zero, Caio. De... Para fora, que início, bola enfiada, quero ver. Escanteio para Portugal, quem sabe para passar... A batida! Hum, que pena! Não entra! É para desempatar a tensão! Perdeu! Que chance para abrir o placar, Caio! Tem que caprichar, mano. Deu, boa, bola, bola, bola! Pode fazer para desempatar! Gol! Gol! No... Gol! Gol!